Oferecimento Pneus Mauri. Hoje tem Santos, tem Baixo Guendu. Já no gramado Santos, no gramado também, a equipe do Baixo Guendu. Arbitragem já confirmada, Rubens Abranches, Rafael Abranches e o Rafael Ventura. É Copa Norte, é emoção na sua TV. E tem bola rolando. Um bolão com Balotelli, vai na linha de fundo, saiu o goleiro Elton, toca na bola. Thiago dominou na entrada da área, bola com Thiago, se passa perigo. Pedir o pênalti. Igor Santos levantou, bola na boca do gol, subiu, sobrou com o Heraldo, bateu. Vai sobar com o Marcos Vinícius, dominou, bateu, tira a zaga. No toque de bola, já não valia mais nada, houve empurrão, né, Ceará? Dominou pra ninguém, tira a zaga. O rebote é do Santos, na batida do Igor Santos. Ramires está passando pela direita, vai receber. Balotelli preferiu, dominou, bateu, espalmou o goleiro Elton. Faz o levançamento pro Robinho, dominou na área, lá vem cruzamento, vai pintar o gol, bateu, vai gol. Numa bobeira, uma jogada errada aqui pelo setor de lateral direita do Santos. Penetrou na área, cruzou, Cacá só tocou, mandou pro fundo. Heraldo, tá pedindo, Heraldo. Um balão, convitiu, dominou, bateu, segurou, sobrou convitinho. Perde a chance de empate. Pediu, recebeu, tem dois na marcação, triangulação pelo meio. Ainda o Ramires dominou e agora derrubado é pênalti. Derrubado é pênalti. Ramires dominou e a marca foi derrubada, ganhou pênalti. Não tem nada que reclamar, hein, Arquidale. Pode ser o gol de empate. Atenção, partiu, pé direito. Gol! Do Santos! Volta o Santos. Ramires dominou, Alenjo bateu. Espalmou o goleiro Elton. Vitinho novamente, um a um. Autorizou, partiu, levantou. Cabeceou, é gol! Na cobrança de escanteio, Vitinho levantou no segundo. Alésio! Alésio! Alésio Cabeçanela mandou pra rede! Oferecimento Refrigerantes Coroa